Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata de Beri 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa, é o nosso pulseira de prata que está no ar nessa sexta-feira. Vem em mim, sexta-feira, sua linda. Que bom, né? Chegamos na sexta-feira até que, enfim, a semana terminou, né? Mas se bem que essa semana foi uma semana muito top, né? E que esse fim de semana seja um fim de semana de muita alegria pra você. Por quê? Por quê? Fim de semana começou já com o pé direito, né? Seja bem-vindo. Você aí de perto, você de longe, onde quer que você esteja, vamos nessa porque o nosso pulseira está no ar. Quero agradecer o seu carinho. Você do sítio Chácaras e Fazendas, você aí de Três da Goz e toda a nossa região da Costa Leste, acompanhando aqui as principais informações do setor policial comigo, Rodrigo Lucas, que a partir de agora peço licença pra entrar na sua casa, onde quer que você esteja, tá? E o negócio é o seguinte, ó, sexta-feira, sextou, e você pode participar com a gente. O último programa dessa semana, né? É o último programa do mês também, né? Último programa de julho também, né? Sexta-feira, semana que vem. Não, é, diretor, o último programa de julho? É, né? É. Ó, 29 de julho, né? Sexta-feira. Então, ó, faz o seguinte, a partir de agora você participa com a gente, coloca as nossas redes sociais aí pro pessoal participar com a gente, interagir a nossa programação, tá aí, ó, Cultura TVC, JP News MS, e também o nosso WhatsApp na tela pra você participar, pra você mandar o seu zap zap, pra você mandar a sua foto, mandar o seu vídeo, tá aí, ó, 992-34-4539, tá bom? Nakamura, solta a buzina pra gente, sextou! Eita, coisa boa, viu? Tá preparada aí, Nakamura, tudo certo, tudo bacana, pra gente conduzir essa sexta-feira, ainda, ainda estamos trabalhando, viu, Nakamura? Então, se comporte, por favor. Isso, se comporte, japonês, nós estamos trabalhando ainda. O final de semana começa depois das seis horas, fica tranquilo. Pra você começa depois das sete, né? Você vai até as sete. Então fica tranquilinha aí, tá? Tamo junto. Vamos nessa! O Céu de Prata no Ar com muita informação e atenção. Vamos pras nossas manchetes de hoje, os destaques do setor policial, olha só. A Polícia Federal realizou uma operação, é, que faz parte ali da operação de visas integradas no terminal rodoviário aqui de Três Nagoas. Já, já a gente fala um pouquinho mais sobre essa operação aí. Uma carreta carregada com fardos de algodão, pegou fogo, isso, em uma rodovia federal, na 267, aqui em Bataguaçu. E tem algo que chamou atenção aí. Já, já a gente traz esses e outros detalhes pra você aqui no nosso Pulseira de Prata, que já está no ar. A gente já começa falando sobre essa operação policial, porque a Polícia Federal realizou uma busca na tarde de ontem, em vários ônibus aqui no terminal rodoviário de Três Nagoas. Quem passou pelo local, né, acabou chamando atenção, porque tinha uma viatura ali da polícia. E essas buscas fazem parte da operação de visas integradas, que está sendo realizada em todo o estado aqui do Mato Grosso do Sul. E também serviu como treinamento pro novo cachorro incorporado aí do canil, esse cachorrinho aí, ó, incorporado, aí é o canil da Polícia Federal. Na operação, os policiais fiscalizaram ônibus das linhas de Campo Grande e também de São Paulo. E de acordo com a polícia, essas operações fazem parte da rotina de treinamento dos agentes e visam coibir o tráfico de drogas aqui na nossa região. Olha aí o cachorro passando aí, ó. É, rapaz, você olha assim de longe aí, você fala cachorrinho bonitinho, né, mas brinca pra você ver, rapaz. Brinca pra você ver. Não estão de brincadeira, não. Estão aí trabalhando esses cães policiais. Agradecer aí a todo o efetivo da Polícia Federal aqui de Três Nagoas. Aliás, trataram a gente super bem, viu? Toda a equipe aí da Polícia Federal aqui de Três Nagoas trabalhando bastante também. E são operações como estas que são realizadas diariamente nas BRs aqui na nossa região, né? Até pra coibir o tráfico de drogas, coibir aí pra que esses indivíduos não entreguem essas drogas aqui na nossa região. E como a polícia tem apreendido drogas aqui na nossa região, né? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também, juntamente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, é a integração das polícias. A gente fala aqui sobre a importância dessa integração, né? E retirando muitas drogas de circulação e, infelizmente, muitos mulas também, né, do tráfico, que muitas vezes se sujeitam a isso, eles são pegos nessas operações aí. Ou seja, o cara, ele se oferece pra ser o mula, ele recebe um valorzinho por isso aí, né? E aí acaba sendo preso no lugar do traficante. O traficante bonzão da boca, ele não vai aparecer. Claro que ele não vai aparecer. E aí, geralmente, cai uma quantidade pequena de drogas também, né? Dependendo da ação. Essa ação aí é muito importante, aconteceu ontem. Hoje nós temos a informação também que a Polícia Federal estará no aeroporto, né? Realizando outra fiscalização, outro treinamento. É importante a capacitação dos policiais e esse novo cão aí, policial, chegando aqui na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, né? Pra dar mais segurança à população de bem. Aliás, também quero agradecer o pessoal do Canil aqui, da Polícia Militar também. Eles atuam em conjunto também, né? Eles fazem operações em conjunto, a Polícia Federal juntamente com a Polícia Militar aí, atuando e tirando essas drogas de circulação, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, gente, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? É claro que é o grupo RCN de comunicação. Então, atenção, ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É, meu querido, você que tá aí acompanhando a gente, sempre participando da nossa programação. Você quer participar? Olha só essa dica. São R$ 500,00 pra você que compra nas empresas parceiras, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai tirar a sua selfie aqui do nosso programa, vai enviar pro nosso WhatsApp pra você participar. WhatsApp aí, o nosso tradicional WhatsApp aqui da redação, o 992-34-4539. E aí você vai receber um link, vai preencher com os seus dados aí dentro desse formulário. E na palavra-chave, você vai colocar a palavra-chave aqui do nosso programa do Pulseira de Prata, que é França. Você que já cadastrou França, nós temos uma nova palavra-chave, que é Digimac, os nossos parceiros, tá? E por falar em empresas parceiras, quero mandar um abração especial aqui, o pessoal da Multisoldas, o pessoal do Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, também Posto BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste e Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, o pessoal também da Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Sol Imóveis e claro, né, que uma promoção assim só podia ser com o crivo aqui, né, do Grupo RCN de Comunicação, é mais um golaço de promoção. Então você vai fazer o seguinte, você vai tirar a sua selfie e você vai mandar pra esse número aqui, ó, 992-34-4539. Vamos lá pra nossa selfie? Vambora lá, diretor? Podemos então? Vamos nessa? Ó, a selfie de milhões, como diz a Mari Verdun, essa é a selfie de milhões do Pulseira. Vamos lá? 3, 2, 1, vambora! Fechou, fechou. Agora você pega e envia pra esse telefone aqui, ó, esse número, 992-34-4539. E claro que você já tá participando com a gente, tá bom? E olha, nós falávamos sempre sobre a importância dessas atuações da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. E olha só essa história, uma história que chamou atenção. Você é católico? Você é... eu não sei qual é a sua religião, tá? Mas presta atenção nessa história, uma história sensacional. Uma carreta carregada com fardos de algodão pegou fogo nesta quinta-feira. O incêndio ocorreu na Rodovia Federal, na 267, lá em Bataguaçu. E ó, como você tá vendo aí na imagem, consumiu aí parte da carga do veículo. Mas, o que chamou atenção foi o seguinte. Olha só essa imagem. Pra você que é católico, pra você que tá acompanhando a gente, pra você que realmente acredita. Olha aí essa imagem que impressionante. A carreta, né, parte da carreta ficou totalmente destruída. Mas, na carreta, havia aí esse painel de Nossa Senhora Aparecida, que estava fixado nesse semi-reboque, que permaneceu intacto. Olha isso. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, foram utilizados cerca de 600 mil litros de água pra combater as chamas. O cavalo mecânico, inclusive, composto pela cabine, as rodas, o motor do veículo, que estavam diante do painel ali da Padroeira do Brasil, também não foram afetados. O motorista não ficou ferido e agora a causa do incêndio vai ser apurada. Tive essas empresas na região, se uniram aí, utilizaram vários caminhões-pipas também pra combater esse fogo. E, além disso, também foi utilizado aí maquinários pra retirar a carga que estava obstruindo parte da rodovia. Mas, olha que bacana, né? Olha que interessante, né? Você vê um painel ali que, de repente, poderia ficar também totalmente destruído, acabou ficando intacto. E tinha ali a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida. Os católicos aí que acompanham a gente, você que tem fé, você que acredita realmente em Nossa Senhora Aparecida, né? Chama atenção, uma imagem impressionante. Olha só que bacana, né? E a gente fala sempre aqui sobre ter fé, acreditar, né? E aí, olha só que interessante. Uma história inusitada, interessante, bacana, né? Poderia ter ficado totalmente destruída essa parte da carreta aqui, né? Porque também faz parte, né? Do carreto aqui. Você vê os bombeiros tentando combater as chamas ali. E, olha, nem resquício de chamas nem nada, né? Interessante, né? Interessante. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos falar agora atenção pra você que está aí, de repente, tá com a cabisbaixa, não sorri mais, tá precisando de implante. Eu tenho a dica especial pra você, Oral Unic Implantes, agende já a sua avaliação aqui em 3 da Goz. Gente, a maior clínica odontológica de 3 da Goz em toda a região e é a rede de franquias da Oral Unic. E, claro, crescendo e tomando aí conta do Brasil inteiro, tá bom? Olha só o recadinho que a Cláudia Raia tem pra você. Roda lá. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tá aí, faça já a sua visita à Avenida Advogado Rosário Congro, 3.160, aqui em Três Lagoas. Ó, o número tá na tela. 9994-0909 ou 3522-0909. Um abração especial a toda essa equipe aí da Oral Unic Implantes, aqui em Três Lagoas. Gente, vamos seguindo com o nosso programa. E olha, ao atender uma ocorrência de perturbação de sossego, a Polícia Militar acabou recapturando um foragido da Justiça. É, meu querido. Você vê, uma coisa leva a outra, né? Uma ocorrência de perturbação de sossego que levou a polícia ao local e a polícia conseguiu recapturar esse foragido da Justiça. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, você que acompanhou o Pulseira de Prata, boa tarde, Rodrigo. Consta na ocorrência que a Polícia Militar foi acionada por volta da meia-noite e dez de ontem a comparecer a rua Vereador Antônio Miziara, onde segundo denúncias do comunicante, um jovem de 18 anos e vizinhos, de que um morador ali de uma residência havia chegado em sua casa por volta da meia-noite e começou a bozinar na frente do portão do imóvel, no intuito de que sua esposa pudesse abrir o portão para que o mesmo adentrasse. Como a esposa não apareceu no momento esperado, o autor começou a gritar do lado de fora da casa e dar socos no portão. Fato este que chamou a atenção dos moradores ali da região. Diante da perturbação, gritaria, chutes e pontapés no portão, resolveram então acionar a polícia e passaram a referida situação. Já no local, os agentes encontraram o homem de 29 anos, o qual relatou que havia acabado de chegar da casa de sua mãe e que sua esposa não conseguiu acordar quando o autor a chamou. Seguindo ali todos os protocolos de abordagem, os policiais efetuaram ali uma checagem junto ao sistema da polícia, sigo constatando a evasão em desfavor do autor e assim uma recaptura em aberto. Diante dos fatos, o homem de 29 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba para as medidas pertinentes ao caso onde ele se encontra à disposição da justiça. É, uma coisa leva a outra, né? A gente fala isso. Uma coisa leva a outra. Aí aconteceu um distúrbio entre a relação ali, papo vai, papo vem, vamos chamar a polícia, chamar a polícia, a polícia conseguiu prender esse rapazito aí, isso lá em Paranaíba. Um beijo, um abraço a todos do Paranaíba que estão acompanhando a gente, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta já já colocando a sua fotinha aqui. Então manda a sua selfie pra gente, tá? Manda no nosso WhatsApp, você participa, você pode mandar o seu vídeo também. Ó, Rodrigo, tô aqui em casa, tô fazendo almoço, mostra a marmita aí, mostra o prato, você faz o que você quiser, meu querido. Mas manda pra gente, participa conosco. Aliás, os internautas também que estão participando com a gente, pode comentar aí já já, nós vamos ler aí os recados, enfim, na nossa fanpage aí no Facebook, beleza? Vamos para o intervalo, vou e volto já já. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. O que você compra com 10 reais? Nossa, não compro nem um pacote de açúcar. Não compro nem um pacote de arroz. E você compra o que com 10 reais? Ah, eu comprei o MSCAP dessa semana e posso ganhar um Tracker Turbo zero quilômetro e 20 mil reais. No Super Giro da Sorte, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo sorteio, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto Honda zero quilômetro. E no quarto sorteio, um Tracker Turbo zero quilômetro, mais 20 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Hepatite viral é uma inflamação do fígado que pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado. É transmitida pelos vírus A, B, C e D ou por causa desconhecida. Os sintomas comuns são febre, vômitos, alterações na urina e fezes, pele e olhos amarelados. Siga os cuidados de prevenção e fique atento à hepatite aguda de origem desconhecida que atinge crianças e adolescentes. Em caso de suspeita de qualquer uma das hepatites, procure um médico. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo, estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Pulseira de Prata Vamos nessa, bora, sextou. Estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC. Agradecendo o carinho também ao pessoal que está lá no rádio, na nossa Cultura FM 106,5. Eu falo que é o canhão de audiência, né? Uma rádio tradicional aqui em Três Lagoas, que leva informação, música boa, né? Quer ouvir música boa? Pode selecionar aí lá o seu radinho na 106,5, deixar ligadinho lá. E o Pulseira também está na 106,5, também estamos no rádio lá. Obrigado a você que está aí ligadinho com a gente também. Nossos ouvintes de todos os dias, de todas as manhãs, comecinho de tarde, aqui com o nosso Pulseira de Prata, tá? Ó, participa conosco. Daqui a pouquinho a gente vai pré-selecionar, né? Ah, não, hoje é sexta, já foi, né? A gente está já abrindo agora para pré-selecionar, então, para a próxima semana, para a próxima sexta-feira. Então, hoje, a gente já abre aqui para você participar da promoção Pix Verde e Amarelo para a próxima sexta-feira. Quem sabe você também não é um pré-selecionado para participar aí já da próxima sexta-feira ganhar aí. Quem é então, rapaz, é dinheiro para mais de medo, né? E coisa boa, é. Já pensou, Nakamura, você com o dinheirinho, chegar na sexta-feira, é, 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 é bom, né? Você gosta, né, japonês? Esse japonês abrasileirado, eu vou te contar uma coisa, viu? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, vítima de estelionato tem prejuízo de mais de dois mil reais ao efetuar compra pela internet e não receber o produto. Não é de hoje, não é de hoje que nós estamos falando sobre esses golpes. Cuidado quando você vai fazer as compras pela internet. Vamos ver a matéria, o Jean tem todos os detalhes. Olha, Rodrigo, o fato teria acontecido no dia 5 de maio e após não ter recebido a compra até hoje, a vítima procurou a delegacia. Segundo a ocorrência, compreceu a unidade policial por volta das 14h50 de ontem, a mulher de 42 anos relatando que acessou um famoso site de vendas para comprar um triciclo, mas entrou em um site falso, o qual se passava pelo site original. Apenas mudava uma letra no endereço, o qual a vítima não reparou. Assim, falou com a suposta atendente no chat do site e no aplicativo de mensagem WhatsApp, com o número ddd053 e também por e-mail. A vítima fez a compra de um triciclo pagando, via boleto, o valor de R$ 2.399,90. Mas o produto não chegou até o momento. Tentando entrar em contato com a suposta atendente, não obteve resposta, quando então começou a desconfiar que teria caído em um golpe, que essa venda, esse suposto site, seria falsa e estaria caindo em um golpe. Assim, a procura delegacia registrou a ocorrência. É, não é de hoje que nós estamos falando sobre esses golpes e não é de hoje que nós estamos dando recomendações para que você não seja a próxima vítima, né? Principalmente em se tratando de compras pela internet. Gente, tem muitos sites aí, mequetrefs, tem muitos sites aí que você entra, né? Ou, pessoal, esses bandidos, né? Esses hackers trabalham para arrancar os seus dados, né? Ou fazem isso aí. Acabam dando golpes, aí você compra um produto, você espera receber o produto na sua casa. Ah, vou comprar uma geladeira nova. Vai lá, a fotinha está bonitinha no site, está tudo certinho. Aí você vai lá, passa o cartão, aí na hora que vai receber o produto, não recebe ou só recebe a caixa do produto. Vamos ficar ligados, viu, gente? Tem muito, mas muito golpe, tem muita gente caindo nesses golpes ainda. Então vamos ficar ligados para que você não seja a próxima vítima, né? Principalmente em compras pela internet. A gente tem que procurar aqueles sites confiáveis, né? Os sites que realmente passam uma certa credibilidade. Mas hoje em dia está difícil, porque os bandidos estão clonando esses sites. Aí você vai acessar, vai lá, procura, ah, vou comprar um computador novo. Você vai lá, procura esse computador novo. Os bandidos, esses meliantes, eles dão um jeito de já te endereçar para esse site. Eu não sei como eles fazem isso. Eles te endereçam para esse site, você acessa esse site e ali, meu querido, o golpe já está feito. Só acessar ali, você já caiu no golpe, já roubam os seus dados. Então vamos ficar ligados, né? Você que costuma realizar essas compras pela internet, tem que ficar ligado para não se tornar aí as próximas vítimas, tá bom? Ó gente, presta atenção, presta atenção agora nessa notícia que eu vou trazer para vocês. Isso não aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul, aconteceu na cidade, lá no estado de São Paulo. Você tem cachorro na sua casa? Tem cachorro aí na sua casa? Tem, Nakamura? Você tem cachorro na sua casa? Tem, né? Que cachorro que você tem lá? Xochou? O que você tem? Qual que é o cachorro? Não é Xochou. Que cachorro que japonês tem? Você tem o quê? Não tem? Errei, né? Mas presta atenção, a gente fala que... Errou! É, errei, né? A gente fala que cachorro é o melhor amigo do homem, né? E olha o que aconteceu em uma ação da polícia lá no estado de São Paulo. Você percebeu algo de diferente aí nessa matéria? Aí? Para aí! Não! Olha só! Um cachorro se rendeu junto com três suspeitos presos durante uma operação da Delegacia de Investigações sobre entorpecentes, a Dizzy, 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 é Dizzy, né? De americana, na tarde de ontem. Esse trio aí que você vai vendo, esses três rapazinhos aí, esses três anjinhos, eles foram presos. Aí, a polícia falou, ó, vamos algemar, bota todo mundo deitado ali no chão, aí quando vira o cachorro. O cachorro veio na direção dos policiais. O que o cachorro fez? O cachorro foi lá e deitou do lado deles. Olha isso! Olha só para você ver se não é o melhor amigo do homem. Até no crime, até no crime, o cachorro não abandona o seu dono. Ah, você quer mais o quê, meu querido? Rapaz, se esse amor de cachorro fosse passado para muita gente, se muita gente seguisse esse exemplo aí, nós teríamos menos guerras, menos confusão, porque o amor do cachorro é um amor verdadeiro. E esse vídeo foi gravado pelos policiais, que mostrou então o cão, os homens deitados ali, enquanto a equipe fazia a revista ali no imóvel. E de acordo com a polícia civil, esse animal aí, ele fazia segurança da chácara, onde ocorreu essa apreensão da carga de maconha. Aí você me pergunta, Rodrigo, os caras foram presos, mas e o cachorro? O animal da raça Rottweiler? Essa raça Rottweiler eu conheço muito bem. Depois da matéria do canil, eu passei a conhecer muito bem essa raça Rottweiler ali. A mordida desse cachorro aí, eu vou te contar uma coisa, viu? Meu Deus do céu! Esse animal, ele permaneceu na casa ali com a dona da chácara. Inclusive, vale a pena a gente falar que a dona da chácara, ela não tem nada a ver com a paçoca. Não tem envolvimento com o tráfico de drogas, né? Além dele, outros dois cães também ficaram com a mulher ali. A polícia civil vai retornar então à chácara hoje para verificar as condições dos cães e avaliar a necessidade de acionar ali uma ONG de proteção do animal, né? Mas olha só, Matheus, volta para a minha imagem congelada do cachorro, para você ver que... Olha aí! Dá uma olhada! Isso que é amor, né? Unido até no crime, né? Eita! Mas olha, esse cachorrinho aí, quando os policiais chegaram, ele foi de encontro, viu? O policial falou assim, meu Deus do céu, tem um Rottweiler aqui, o que nós vamos fazer? O cachorro chegou e falou assim, não, vai levar meu dono? Pode me algemar também, que eu vou junto. Aí, olha, esse é o famoso amigo do homem, né? O amor verdadeiro. Isso é muito bacana, é muito bacana. Não, não, ô Matheusão, vale a pena a gente colocar a imagem de novo. Enche a tela de novo para mim, por favor. Só um detalhe, para mostrar só um detalhezinho. Ó, um, dois, três. Algema, eles estavam com o que ali? Com o que eles estavam ali na camura? Os três estavam com o que? Estavam com a pulseirinha de prata, né? É, rapaz! Foram pegos a pulseira de prata que... Não, a pulseira de prata não perdoa ninguém, não, filho. É isso aí, né? Agora, precisava arrumar uma pulseirinha de prata para o cachorro também, né? Porque o cachorro falou que, ó, eu não vou sair de perto, não, eu vou junto, né? Ah, é, o Ricardinho falou aqui que não é coleira de prata. Tinha que arrumar uma coleira de prata para o cachorro aí. Que história, né, gente? Que história. Aliás, os animais, o amor do animal, né? Se comparado ao amor do ser humano, é totalmente diferente. O animal... Tem muitos casos que você pode maltratar o animal, você pode bater no animal, você pode... Tem muita gente que bate, que maltrata, e o animal, ele tá ali, ele tá junto, né? É o amor verdadeiro. Ô, gente, olha só. Nós, como profissionais aqui da imprensa, nós sempre levamos a informação com responsabilidade. O nosso ideal aqui, você que acompanha a gente, é deixar você bem informado. Nós sempre prezamos pela boa comunicação. Aliás, o grupo RCN de comunicação preza por isso, né? E o mais importante é saber que a gente tem vocês aí do outro lado da telinha, vocês que estão do outro lado do rádio. Eu, particularmente, eu adoro o carinho que eu recebo de vocês. É muito gratificante, né? Ver o quanto o grupo RCN é querido, quanto a TVC é querida em Três Nagoas. No meu caso, eu estou aqui apresentando pulseira de prata graças a vocês, né? Então, assim, é muito gratificante. E hoje eu tô muito feliz, viu, diretor? Eu recebi aqui um presente, aliás, um presente muito maravilhoso. Eu faço questão de vocês verem, vou até tirar aqui, porque eu faço questão de vocês verem, olha aqui, olha que legal. Eu recebi das mãos da Isabelle, a nossa querida Isabelle aqui, esse presente, uma Bíblia recebida com muito carinho do pastor Jefferson Ranca, da Segunda Igreja Batista aqui de Três Nagoas. Mais um abraço aos fiéis aí da Segunda Igreja Batista de Três Nagoas. Ó, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu vou falar pra você, o dinheiro, a fama, coisa que a gente não tem, né? Não tem dinheiro, não tem fama. Mas nada disso nessa vida, né, supera a palavra de Deus, que é de suma importância pra nós sermos cada dia melhores, né? Nós sermos pessoas melhores. Quero agradecer aqui a toda a equipe da Segunda Igreja Batista e dizer que esse presente aqui, ó, você pode ter a certeza, viu, pastor, que vai ser utilizado todos os dias nas minhas meditações diárias, nas minhas orações, viu? Obrigado, viu, pastor. Pastor, inclusive, ele deixou um vídeo, Matheus. Vamos ver o recadinho do pastor aí, rapidinho. Roda pra gente lá. Vamos lá. Tem aí? Boa tarde, Israel, Mari e Rodrigo. Eu sou o pastor Jefferson Rancan, aqui da Segunda Igreja Batista de Três Lagoas, sou o pai da Isabelle. Eu fiz um desafio pra ela e ela foi lá e cumpriu o desafio. Eu tô passando aqui pra agradecer o carinho, a disposição, o vídeo que vocês mandaram, a palavra ali de ano. Quero dizer que como igreja, como pastor, nós temos orado pela cidade de Três Lagoas, pelas pessoas, os profissionais das mais diversas áreas, incluindo vocês. O nosso desejo como pastor, como igreja, que Deus continue abençoando a vida de vocês, derramando graça, misericórdia, que vocês continuem sendo essas pessoas humildes, tratando todo mundo de igual modo e que Deus possa cada dia abundar ali os milagres e a misericórdia deles sobre vocês. Junto com esse vídeo, em gratidão, vai um exemplar da vida pra cada um de vocês. Essa branquinha pra Mari e essas outras duas aqui, uma pro Israel e uma pro Rodrigo. Que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. E nós estamos à disposição aí, se precisarem de alguma coisa. Fica aqui o meu abraço. Ô pastor, muito obrigado, viu? Recebi aqui a Bíblia e quero dizer que sou muito grato por ter vocês aqui, que acompanham o nosso programa. Obrigado mesmo pelo carinho diário de vocês, viu? Claro que a gente tem que ter Deus no coração, firmar, porque o dia a dia não é fácil, na semana não é fácil. Vamos firmar aí com Deus sempre no coração e pode ter certeza que eu vou utilizar o presente sim, viu? Grato. Obrigado, obrigado mesmo a vocês que acompanham aqui o Pulseira de Prata. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos embora depois de uma palavra dessa do pastor, né? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu fim de semana, que seja um fim de semana repleto de muitas bênçãos, tá? Vem em mim, sexta-feira, sua linda, fim de semana, beijo no seu coração, a gente volta a se encontrar na semana que vem, na segunda-feira, eu aqui desse do lado da telinha, você do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, acompanhando o nosso Pulseira. Eu tô feliz, fim de semana começou, sobe o som que eu vou encerrar dançando. Vambora! Apoio Oral Únic, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas.